Olá, alunos do Infantil 3, vamos dar início a nossa aula de matemática. Hoje é 4 de junho, quinta-feira. Vamos lá fazer a atividade do livro, mas antes de fazer a atividade do livro, você encontrou o que tinha na sua casa, que era grosso e fino. A tia Jaque quer saber, olhem lá. Nessa atividade do livro, nós vamos continuar trabalhando grosso e fino. Vamos lá realizar essa atividade? Vamos lá dar início a nossa atividade na página 57. Está assim, observe as árvores abaixo e pinte aquela que tem o tronco mais grosso. Qual é a árvore que tem o tronco mais grosso? Vamos lá pintar? Mas antes de pintar a árvore que tem o tronco mais grosso, você vai fazer o seguinte. Vamos lá cantar essa musiquinha que está aqui? A árvore da montanha, ole, ai, 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 ai Árvore da montanha, olê, aí, ó. Legal, né, essa musiquinha? Vamos lá pintar a árvore que tem um troco mais grosso. Beijos, meus amores. Tchau. Realizou a atividade no livro? Muito bem. A tia Jack também encontrou aqui umas coisas que você vai me dizer o que é grosso e o que é fino. Vamos lá? Olhem só, você vai apontar para mim. Eu estou vendo aqui, viu? Essa esponja e essa daqui. Você pode me dizer qual das duas é a fina? Essa daqui é a fina? Muito bem. Essa é a esponja fina. Parabéns se você apontou essa esponja aqui. Muito bem, você prestar atenção na aula. E agora, essas fitas. Qual das duas é grossa? Essa daqui ou essa daqui? Você pode me dizer qual das duas é a grossa? Parabéns se você disse que essa é a fita grossa. Muito bem. Eita, você está prestando atenção nas aulas. Parabéns. Beijos, meus amores. E até a próxima aula. Tchau.